MadeiraDemolição.com é a maior loja de fábrica, outlet de móveis únicos do Brasil para você preparar sua casa para o Natal. Grande queima de final de ano. Olha só, tudo a pronta entrega. O maior espaço, o maior estoque, o melhor preço são mais de 3 mil metros quadrados e ofertas arrasadoras como essa que você vai conferir agora. Vou falar de armário. Esse é um armário retrátil color, 1,30 por 80, só 12 parcelas de 120 reais. Tem a mesa de jantar, tampo elevado natural de 2 metros, 12 parcelas de 115 reais, tá linda, só que tem uma variedade enorme de mesas, por exemplo. Cadeira, combinou bem com essa mesa. Cadeira Mineirinha Natural, só 149 reais. Vem correndo, é pronta entrega e tudo isso que eu estou te falando está valendo para as unidades de São Paulo, Campinas, Mogi, Curitiba e cada uma com oferta exclusiva para você. Aqui na loja tem um amplo estacionamento com segurança, pagamento facilitado e atendimento online também, você pode comprar sem sair de casa. madeiradedemolição.com, corre!